Música Peneteli captura suspeito na rua, tamba desconfia a salta membro polícia IDA, Iha Taibesi. Música Portavoz Peneteli, superintendente, Sefernalo de Arroso, Hatteten, Iha segunda, Vítima membro polícia IDA, Iha Inicial J.J. Iha Siúma, Bat Serviço Faten, Iha Quartileral Peneteli. Mãe B, desconfia a asalto, Iha Zovancirne B, utiliza a tributo GAM, Iha Arte Marcial P.C.T. Iha Monumento Calma, Are Taibesi. O jovem sernebe desconfie o assalto do membro PNTL e a condição do ano também é muito relativa e a estrada pública. O jovem sernebe desconfie o assalto do membro PNTL e o jovem sernebe o assalto do membro PNTL e o jovem sernebe o assalto do membro PNTL. O jovem sernebe o assalto do membro PNTL e o jovem sernebe o assalto do membro PNTL. O jovem sernebe o assalto do membro PNTL e o jovem sernebe o assalto do membro PNTL e o jovem sernebe o assalto do membro PNTL.